Eu não costumo trazer esse tipo de jogo para o canal, mas, cara, é Robocop Rock City Inspirado no Robocop de 1980, eu lembro que ano, velho Faz muito tempo eu não lembro Foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema Robocop faz parte da minha infância Bom, vamos dar play aqui e ir diretamente ao que interessa Eu vou começar uma jogatina aqui que eu botei só pra iniciar pra ver como era o jogo Fica craxando um pouco, vamos aqui normal mesmo Fica craxando um pouco porque meu PC, cara, não é um dos melhores Mas simbora, aproveita e deixa o like e inscrição Mano, olha só essa intro aqui, velho Igualzinho ao Robocop dos anos 80 Legal Ok, vamos pular aqui direto pro que interessa Mano, pensa num load demorado da porra, velho Demora do carai pra chegar aqui, velho Bom, vamos lá Bom, como eu avisei, né? Vai ficar craxando um pouquinho porque meu PC não é um dos melhores Não é um PC da NASA Mas um dia eu chego lá Um dia eu compro um computador de futuro Aceito doações também, né? Cara, esse jogo aqui, ele é inspirado no Robocop dos anos 80 Se você não assistiu, assista Mesmo para os dias de hoje O filme Robocop é muito bom, velho Bom, vou cortar aqui, né? E vou dar play quando começar a chegar nas ações do game Conversando com os malandros Com oicando muito o Joey Começou! Olha as crachadas Uh, eu nem sei como é que tá a sense aqui Mano, olha as crachadas, velho Para de crachar, zero é ela Eu não cheguei a jogar aqui, não Mano, eu joguei só no início lá, velho Joguei só no início lá, velho Olha, destruindo as paredes, velho Caramba, vai se lascar, velho Para de crachar Inferno Oh, o cara fica saindo a minha mira, velho Aí dentro, mal de coentro Caraca, que crachada do caramba, velho Olha, olha a música, velho Não sei se aqui é Olha a música Mano, isso me dá uma nostalgia, velho Opa Cara, eu vou tentar atirar sem essa mira Tentar com a bexiga O Robocop, ele não corre, mas ele anda mais rápido Eu pego as coisas Cadê até alguém atrás de mim aqui, pelo amor de Apertar a HQ para me curar, porque, né, meu filho Esse lag aí tá atrapalhando a gameplay As paredes, velho Ai, miserável Vem cá, seu miserável Tome Ele dá murro, velho Vem cá, quero pegar um de vocês Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vai pra lá Cara, muito legal, velho A granada Tome jogou no próprio pé Da Tome Esse é... De novo Cara, o cabo correu, velho Ele ia direto pra minha Mano As crachadas tão me fazendo errar muito o tiro, bicho Mano, essas lags tão me fazendo errar muito o tiro, bicho E pra carregar essa parte aqui Ficou a Lioz andando no nada Depois que começou o chão a aparecer, velho Bom, mas aqui como é a demo, né Pode ser que no jogo original não seja assim Ah, é ali, o seu GMT bala, ó Idiots ainda estão aqui Tem o que aqui? Tem uns itenzinhos que você vai pegando A cura Eu tenho que usar a cura O primeiro é o Electro Oi Slow down Eu posso outras armas? Posso, quer ver? Posso Mas essa aqui acho que é melhor É, acredito eu Seja melhor, né Me tranca Só que a barma do Robocop é infinita, né Vamos meter a cara Simbora Sai do meio Caramba, essas crachadas do inferno aqui, velho Ah, mano Um dia eu compro um PC de vergonha, velho Meu processador é do antigo Minha placa de vídeo até que é legal Oxi Por trás, se eu queimo a rosca As crachadas estão me fazendo errar o tiro Quando eu boto a mira assim Fica bem mais preciso, velho Ai O que é isso aqui? Bom, sei lá o que for Pegando balas aqui O que é que tem aqui? Ah, vamos embora Ah, metei a cara Soltei a arma Oxi Cara O caba tava andando da minha frente De um lado pra outro, velho Sai daqui Socorro Ai, socorro Tome Cala a boca Que nada, velho Que nada Que nada Cala a boca As crachadas É crachando mesmo que eu vou Eu não quero nem aí Venha cá, você Vai pra cima dos seus amigos Eita, errei Tome Seu cabeludo Fui tão topetão Bem grandão E eu errando o tiro, velho Caramba É, vamos embora, né, Lewis Ganhamos mais, não é? Ah, o sangue Ui Olha o sangue na parede, ó Ih, ha Esse caba tá com um capacete miserável Socorro Socorro Vem cá, seu ceboso Atire nele Caramba, eu não consigo pegar a granada Cala a boca Cala a boca Caramba, já tô de cara aqui com um monte de ceboso aqui Ah, Lewis, olha ele Muito bem, hein, Lewis Confio em você O que tem por aqui? Pegando algumas coisas Só tem um kit de De cura, velho Oi Oi, ai, ai Oxa, mira Mira bugou Caramba Sai Ah, pedindo pra me curar Tem mais nenhum kit de cura Para de crachar Inferno Jogou um granada nas nossas costas ali Cala a boca Caramba, eu joguei no pé do caba, velho Vem cá, vem cá, vem cá Cadê um Playstation 4? Vem cá, Xbox Pensei que era Xbox Eu tenho você Peraí, peraí, eu joguei em você Peraí, peraí Peraí, peraí Poxa, miserável Tome, tome um choquinho Ah, eu lio, Lewis Ó, o miserável ali com... Tira os seus pés Já que você tá de capacete Ó, velho Destruindo a parede, ó Me lembra Blacks aqui, bicho Caramba, vem Vem me concentrar no tiro Tô me concentrando nas paredes Vem cá Oxi, nada a ver Joguei aqui Pegou no cabalá Peguei no cabalá Ô cabalá Sai do meio, cara Que porta tá na minha frente aqui? Tome Tome What a mess Oxi, miserável Tomou o tiro, velho Resistente vocês, hein Ah, você tem que ir no muro, velho Você vai no muro Tome Tome É Ryu, velho Oba, um Procura Oxi, crachá Tome, seu topetão Tome, topetão Devia ter mexido na ciência do controle, velho Bom, essa hora aqui, pelo que eu entendi Eu vou sozinho sem a Lewis Então vamos lá Tentei um pouco mais de cuidado, então Já que eu não tenho suporte Pra me ajudar, não é? Porque ela ajuda muito Um pouco mais de cuidado aqui, então E Miserável Sambando ali, ó Caramba Para de crachá, carai Merda Eu morro aqui Eu morro aqui Meu Meu Vai pro inferno vocês, velho Vai crachá assim no inferno Tem que usar um kit de cura aqui Tome na cabeça Tem mais ali E ele pega de longe, velho Olha só Olha, ele pega de longe Robocop, velho Isso, atira nele Tome Esse Miserável Esse Miserável aqui Ele tem um Caramba, ele tem um Capacete, velho E mais amigos Chegaram Jogar em vocês aqui Caramba, cadê? Vem cá Caramba Ah, caramba Eu peguei esse negócio aí, velho Joga nele Cala a boca Pega esse Sai daqui Pra te lascar, velho Crachá assim na cara do carai, velho Aí Erro muito Oxe, miserável Oxe, joguei a granada Atirou no ar Miserável Venha cá Serboso Vai pra cima do seu amigo Ali, vai Tome Meu amigo Um murro desse aí De kill, velho Eu vou no murro Adulgen Eu vou no murro Eu vou no murro Eu vou no murro Eu vou no murro Meu amigo Meu Deus Cadê? De onde o caba tá vindo? O tiro Ah, ai pro inferno Meu amigo que tá sendo melhor no murro do que no tiro, velho Com esse negócio aqui lagando Eu tô sentindo uma melhora se eu for no murro Pô, foi uma bomba, foi A Nana Ah não, faz parte do Faz parte Faz parte Ué? Tô danificado Foi que houve? Ah, pra cá Tô danificado Estou danificado Preciso de socorro Need healing Need healing Oxi 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 Deja vu, é Need healing Need healing Aqui Slow down Um topetão ali no cabeção Vamos partir pra cima Hadouken Shoryuken 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 Cara, tá sendo melhor no murro do que na bala, velho Tá doido Bom, pessoal Esse é o Robocop Cara, o jogo tá muito legal Meu PC é fraquinho, velho Um dia eu consigo um PC melhor Pra poder jogar esses games Mas mesmo assim gostei muito dele Valeu Deixe o like aí Inscreva-se Caso não seja inscrito Um forte abraço e tchau Até o próximo vídeo